Equação do primeiro grau é um dos temas mais importantes em provas, vestibulares e concursos, e você tem que saber. Bom, saberia responder essa questão? Vou fazer aqui para vocês, pessoal. Quando não tem nada aqui, você faz uma distributiva aqui desses parênteses. Então, 8 vezes x vai ficar 8x, 8 vezes menos 1, menos 8. Tudo isso é igual a 8. Aqui, menos 4 vezes 2x vai ficar menos 8x, menos 8x. E menos 4 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais, vai ficar 12. E agora, professor, vamos agrupar aqui primeiro o que a gente tem. 8x menos 8 é igual a 8 com 12, vai dar 20. 20 menos 8x. Vamos trazer x para cá e vamos trazer número para o outro lado. Então, o menos 8 vai passar para cá, o mais 8. Então, aqui vai ficar 8x mais 8x. E aqui vai ficar o 20, o menos 8 vai ficar mais 8, mais 8. Fechou? Estava negativo, veio para cá positivo. Aqui vai ficar 16x é igual a 28, 28. E agora, professor, x vai ser igual a 28 sobre 16. Aqui, dividido em cima e embaixo por 2, vai dar 14 sobre 8. Dividir por 2 dá 14 sobre 8. E aqui, dividido por 2, vai dar 7 sobre 4. E agora, 7 sobre 4. Vamos fazer essa divisão aqui, 7 sobre 4. Vamos ver quanto vai dar. Aqui vai dar 1, vai dar resto 3, vai descer o 0, vírgula. Aqui vai dar 4 vezes 7, vai dar 75, vai sobrar. Vai dar 28, vai sobrar 2, vai descer o 0. Aqui vai dar 5. 1,75, gabarito. E adivinha? Letra B. B de... Bacana, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.